Antes da chegada dos manifestantes, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana já estavam na Praça Universitária. Várias viaturas e diversos agentes de segurança acompanharam a chegada dos manifestantes. O movimento foi marcado pelas redes sociais e convidava a população para defender a democracia. Reunir para demonstrar a nossa insatisfação com esses atos, exigir punição aos responsáveis, então o povo goiano manifestando assim como boa parte das capitais. Aos poucos, o estacionamento da Praça Universitária foi tomada pelos manifestantes, ligados a vários sindicatos. Tem democratas, aqui tem defensores da democracia, da soberania brasileira. Com cartazes e bandeiras, os manifestantes pediam respeito à democracia. Por volta das sete da noite, o grupo saiu da Praça Universitária em direção à Praça do Bandeirante.